Custo do ativo intangível gerado internamente 63. O custo do ativo intangível gerado internamente que se qualifica para o reconhecimento contábil nos termos desta norma, como estabelecido no item 31, restringe-se à soma dos gastos incorridos a partir da data em que o ativo intangível atende aos critérios de reconhecimento contidos nos itens 28, 29 e 55. O item 70 não permite a reintegração de gastos anteriormente reconhecidos como despesa. 64. O custo do ativo intangível gerado internamente inclui todos os gastos diretamente atribuíveis necessários à criação, à produção e à preparação do ativo para ser capaz de funcionar da forma pretendida pela administração. São exemplos de custos diretamente atribuíveis. 64. A Línea A. Custos com materiais e serviços consumidos ou utilizados na geração do ativo intangível. A Línea B. Custo de benefícios a empregados relacionados à geração do ativo intangível. A Línea C. Taxas de registro de direito legal. A Línea D. Amortização de patentes e licenças utilizadas na geração do ativo intangível. 65. Os seguintes itens não são componentes do custo do ativo intangível gerado internamente. 65. A Línea A. Gastos com vendas, administrativos e outros gastos indiretos, exceto se tais gastos poderem ser atribuídos diretamente à preparação do ativo para uso. A Línea B. Ineficiências identificadas e perdas operacionais iniciais incorridas antes do ativo atingir o desempenho planejado. A Línea C. Gastos com o treinamento de pessoal para operar o ativo.